SPLASH mais um demais cara realmente tá com a intro customizada pra toda série essa é a splash continua na nossa saga do super maluco eu acho que a gente deveria já espera um pouquinho pra cada intro eu mandei um maluco espera espera agora entendi achei que era a palavra espera luco espera luco eu não sei qual que o G escolhe pra seguir mas ele sempre escolhe um que vai bater na parede todos esses aí os de 4 os que estão de 4 os que estão em 4 na esquerda controla eles ai meu deus eles estão muito espalhados eu acho eles se separam muito é e eles se separam sozinho mano é muito troco aqui ó a tática a tática ó tá os dois os dois grupos estão juntos os dois grupos estão juntos nossa ah não controla esses dois aí os dois estão juntinhos ai ai tá entra na meia vai vamos de gêmeos vamos de gêmeos ah não ó pior que esses dois irmãos rataki faz o L faz um Bruno pô por falar no Bruno esse aí ó é pequeno e cabeçudo o outro é longo e cabecinha é verdade mano ah isso reflete na glande com certeza então quanto mais ah então tipo assim os genes da tipo quando nasce não é por causa do pai da mãe é por causa da glande depende da glande só a glande nem o resto do pinto não altera nada o filho da pessoa nasce no formato da glande cara a cabecinha do espermatozoide é a glande mano evolui depois na glande viraram um só mano quase acho que eles deram um beijinho eles deram um beijinho deu bom uhuuu que porra dois testículos eu ia falar que talvez a gente vai ser cobrado de falar alguma coisa do David Jones aí né cara ah é mano falando David Jones galera que tá vendo isso aqui na série de Resident Evil eu provavelmente passei pano pro David Jones só que antes dele ter falado mais absurdo tipo assim ele primeiro ele falou mais absurdo porra ele falou o negócio quando quando que o pirata errou quando eu falei na série eu tava falando do Las Plagas tinha um cara tinha algum pessoal zoando ele porque ele não lembrava o nome Las Plagas eu falei puta que pariu mano o cara tem que lembrar o nome dos negócios mais específicos aí beleza é que pros fãs não tem como né não sim mas ainda eu achei meio desnecessário o rei é a gente tava zoando o negócio do é o Esker isso aí a gente chegou a zoar no Resident Evil mas o Esker parece até no filme não então aí isso aí saiu depois de eu ter passado pano pra ele entendeu o negócio dele falando do Esker o negócio dele falando um monte de coisa errada o Esker já tinha saído não tinha não quando eu falei do Las Plagas não tinha não eu passei pano pra ele não tinha pô tanto que eu falei isso na série de Resident Evil ô filho da puta eu tô dizendo que tinha porque vocês falaram ó o Wolverine e eu não tava entendendo qual era a graça não sim mas eu falei do negócio das Plagas lá no início não foi nessa época ah tá tu tá dizendo tá não pera então tu tá dizendo que primeiro tu passou pano pra ele aí depois a gente gravou de novo e aí tu não passou não quando o negócio do Las Plagas aconteceu antes do negócio do Esker eu acho eu faço certeza porque quando saiu o negócio do Esker e do Wolverine aí sim a gente ficou zoando é isso eu me lembro então caralho ah mas então nem faz sentido eu falar isso porque vai ter a gente zoando depois mesmo é o útero da grávida de tal bater caralho vai dar pra sabe que a grávida de tal bater é fake né nenhum aí vai nascer isso sério que deu caralho pô 65 quem gêmeos quem gêmeos vai dar pra botar 5 ô mas aí o que vocês acham da bordo deixa um dá-lhe polimerase de novo ih não pera vai mediforincete então não isso aí não vale a pena isso aí é só pra ir rápido acho que só junta o dinheiro não é junta 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 mesmo o polimerase bora pô não mas e aí o que vocês acham da bordo fala aí pô eu quero falar muito sobre esse assunto e dar minha opinião real e sincera eu quero eu acho que isso é obrigatório eu quero falar desse negócio aí do david jones só pra gente matar de novo puta que pariu tá de sacanagem cara eu ignoro pensando que vai passar batido negócio mó alto treque 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 vou me matar sei lá não não vai tira e bota tira e bota é que o que eu posso fazer é tirar o e agora tá mais hein tá cutucando mantém assim foda-se vai fala que tu ia falar do david jones ah eu não gosto de david jones eu amo david jones ia falar não agora caiu a máscara e tá todo mundo vendo quem ele é bora ler o livro do zangado eu ia falar cara é engraçado só que daí tem gente que passa dos limites né mano eu tava falando que agora tem dois caminhos né mano agora tem o caminho da galera que qualquer coisa que alguém errar é nossa é o novo david jones e tem agora o outro lado que é tipo qualquer coisa que o david jones falar mesmo quando não for um negócio ou um erro ou qualquer coisa assim a galera já não mas é aquilo né o problema do david jones o problema do david jones não é nem ele errar as coisas né isso não é o vergonhoso porque muita gente erra o tempo inteiro e fala um monte de coisas eu nunca tipo errado principalmente o gênio nunca errou nada sobre games ele é perfeito nos games mano mas já o problema por que tu fez isso eu perdi os três ali e já não quis mais viver mas tu não perde todos os pontos oxe não não falso sentido vai polimerase mas o problema do david jones é só que ele se leva muito a sério né pô isso que é foda eu acho que toda essa zoeira da net vai ser pra quebrar os paradigmas mentais dele tá ligado é ele vai ter que ele nunca pode ter errado aquele negócio do spray é tipo mostra tudo o que que é será porra eu acho que acho que ele não ah é tem essa nova do spray nossa do spray mostra tudo porque é tipo ele literal fingindo que aquilo é o que é pra acontecer fingindo que ele sabe todos os caminhos por que mano é melhor ele mostrar que ele sabe mesmo é só mostra tipo eu não joguei mal agora eu também não vou falar que não iam julgar ele ainda mais hoje em dia né porque agora ele já criou esse caminho aí mas eu acho que todo o resto da internet que erra sempre as coisas e fala merda a gente aqui inclusive tá bom que as vezes quando é um cara muito fã do jogo a gente erra um negócio e os caras nos cobram mas tipo o negócio é cobra diferente pra ele porque ele leva muita sério tanto que começou no negócio do minecraft lá que ele não aguentava zoeira do minecraft aquilo lá é um e pô e a gente sabe que nós é burro tá ligado e aquele começo lá que merda é essa cara porra tu brigar com metade da internet por causa de uma formação de um crafting de um machado mas só isso é só porque ele se leva muito a sério eu acho que ele só tinha que ter um amigo na moral dele pra falar ô Dava cara de se levar tão a sério ele tem mano o monarco a galera só tá te zoando porque tu tá fazendo isso porque ninguém ia realmente ligar quer dizer óbvio que ia ter óbvio que ia ter a galera que ia ficar puta com ele de qualquer forma mas olha tu tá te zoando propositalmente dos pontos cara totalmente sem querer mano porque que a gente tá tendo uma conversa sobre o davy jones e um jogo de spam mano cara a gente tá sempre falando do davy jones cara os últimos dois vídeos meus que eu abri cara eu tava falando do davy jones eu fiquei chocado cara mas é porque o davy jones ele tá em alta no momento mano e é bom que isso aqui vai sair pros membros quando talvez ele esteja em alta mas mas é é isso aí semana que vem esse aqui eu acho que o davy só ele é aquele famoso cara que não aguenta zoeira por isso que é zoado é isso é sim mas tipo é foda também ver esse outro lado da internet que é triste que eu sempre espero mais da internet eu não sei porquê mas eu tenho esse costume de achar que um dia vai ter mais lógica nas coisas que as pessoas fazem mas tipo agora ele falou um negócio que foi tipo a mina tá falando do filme do elvis não sei se vocês viram o pessoal ah eu vi aí é tipo a mina tá falando ah não porque o elvis pintou o cabelo de preto e aí o ator fez a mesma coisa aí o davy jones só soltou tipo um ah é verdade no início e mudou de assunto aí tipo eu achei mó pouca coisa tá ligado eu não achei um erro terrível eu nem sei se foi um erro eu vi o filme e não entendi mas é que eu vou pegar no pé dele por qualquer coisa agora porque já criou o estigma sim cara aquilo ali eu achei engraçado porque eu já eu já vi um pouco do flow games e pô tem muitos momentos que o davy jones ele só interrompe o assunto assim pra agradecer o sub tá ligado ah tá então acho que era essa a graça do bagulho não não no negócio quis parecer que ele não entendia nada do filme mas nem porra nem deu tempo de entender isso pois é eu vi um corte super rápido ele só eu acho que ele tinha que uma hora só falar ô galera é pode me zoar aí mesmo e machucura a internet aí sim ele ia ficar de boa nossa aí ia ser foda cara eu acho que se ele mostrasse o cu isso ia reescrever a carreira dele por um lado positivo eu acho eu também acho acho que sim ouve a gente dave cara eu acho que o que ia fazer eu ouvi os verdadeiros piratas cara ele deveria refazer a live da cachaça mas é realmente um vídeo de esperma falando dele sim aí pirata vamos colocar esse cu no mar se mata se mata aí o pau polimerase pirata vamos colocar esse cu no mar nossa tem como eu ir embora será esse cara aí tem como sair caralho eu vou tentar sair tem como voltar pra glândia tenta tenta voltar na cara dele na cara tem todo um resto liberdade será que alguém passa como quem não tem pelo menos é uma conquista cara e essa é incrível quando tu faz o caminho de volta tu descobre que o cara tá lá olhando pra dentro da vagina pega bem no olho dele é a câmera na verdade é o olho do cara oxe que boa na verdade você reconstruiu dentro de uma mulher aberta ele tá olhando tudo isso daí em primeira pessoa que horrível caralho que horrível caralho primeiro que eu entendi que tem é melhor falar do David Jones a gente uns minutos antes não porque eu acho que pra ele manter uma imagem melhor ele deveria x cara o David Jones deveria engordar de novo e fazer a live da Cachaça Pimba mano é o que tu não quer só tu quer a live da Cachaça Pimba cara próxima BGS só tu viu a live da Cachaça Pimba próxima BGS vou gravar ele David Jones você ainda bebe a Cachaça Pimba nossa cara não faz isso pelo amor de Deus cara é porque eles separaram tanto a curva é na curva que eles ó se tu for curvando assim aos poucos tu consegue endireitar eles às vezes de volta ó faz a curva aí ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus mas perdi perdi ai que tu consegue chegar ai ó mas foi bom foi bom ai ó ai 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 o Leite faz esse trajeto todo qual que é o caminho que o David Jones tem que fazer na carreira dele pra salvar a carreira dele achei que você ia dizer dentro do útero pô não mas pior que eu não sei eu não sei se tem mais volta nesse negócio dele ah cara eu acho que daqui um mês caralho acabou essa essa forçação não não eu tô falando do negócio dele parar de se levar tanto tão a sério eu acho que ele só é assim uou nasceu uma mulher eu precisei de tudo isso pra fertilizar uma vez e é uma mulher e é uma mulher que absurdo que que é o personalize ali que que é o insertions clica personalize ah vai em settings vê se vê se dá pra tirar a animação de inserir vê se dá pra tirar ai cara ai meu deus pera pera será que é isso mesmo será que eu tô ativando né é então imagina não 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 essa entra sobe vai pressionar mais oxe é só isso é só isso ah qual é bota o branco ali ó sem inserir golden 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 cara tinha um censurado mano mas e o golden cara dá-lhe o golden não dá-lhe o golden dá-lhe o golden já tá na metade mais da metade do segundo cara tinha o tempo todo censurado e nós mostrando várias vezes falando do david johnny mas o que eu falei que eu acho que não tem bota nem o boost agora sim tá amarelo tá amarelo já tinha o boost desde o início hein não não que tá amarelo não tinha boost não e será os esperma tá amarelo é mijo com gozo ah é um mijo gozado meu deus eles comprovaram o que dá pra acontecer cara caralho será que é o aluno da professora que falou isso será que é o nascimento de um youtuber um youtuber fala sério tu dá uma uma micro gozadinha e não te limpa tá tu não limpa 100% os canos dá uma micro gozadinha e tampa assim a uretra com o dedo igual o igual o perna longa tampando a escopeta lá do depois mija aí depois tu mija não é que vai sair junto ou será que já morreu o esperma até ali será que a densidade é diferente que nem água e água e vinho água e vinho não água e óleo água e óleo só tem um jeito de saber né cara cara boa testar só tem um jeito de saber provando tá cara meio que a gente se fudeu eu achei que o G ia anubar um pouco mais ainda e aí ia dar dois episódios mas na verdade deu já zerei é deu um não mas agora é 70% agora dá tua última opinião sobre o David Jones última só pra acabar minha última opinião eu acho que assim vou ser sincero me divertiu os vídeos não porque eu acho que o David Jones merece levar apanhada a internet inteira mas sim porque é muito engraçado a ideia de um cara levando porrada de um zumbi e soltando seriamente ah isso daqui é o tutorial de cura tá ligado isso parece uma esquete de algum jogo então ele fala ah é pra acontecer é pra acontecer isso aqui era pra acontecer é isso mesmo é cara é muito eu acho que a gente já falou isso alguma vez é a top brincadeira clichê assim quando você tá jogando mal em algo sim aquela review antiga sua do Mario é a mesma vibe acho que é só isso eu não tenho um problema só mas aí o que tu acha que é o que o Dave fazer a partir de hoje caralho o cara é mostrar cur pra caramba na internet que nem o Gia falou eu acho que isso vai ajudar ele deveria falar tudo isso gente é zoeira aí ele finge que ele sempre ele sempre zoou que não entendia nada não já sei ele fala tudo isso é um tutorial de como não ser um youtuber gente caralho pô mano o Dave Jones não pode falar isso porque ele mano o cara consagrou aí o youtube ele que inventou um milhão de vídeos não pior que não foi vocês viram que ele já soltou review do Resident Evil foi o caralho mano o Total Army como era era PVP total eu lembro que eles começaram esse negócio de soltar sete vídeos por dia oito vídeos por dia o Dave Jones copião eu não acho que ele copiou mas acho que foi na mesma época deve ter sido inspirado o que vocês acham do fato dele ter soltado um vídeo pô isso daí é triste né mano crítica análise review do jogo justo agora eu realmente acho que ele sabe que vai atrair gente por causa das piadas e tá se aproveitando já pra pegar umas duas não ele já tava com isso aí pronto por causa do embargo do Resident Evil todo mundo soltou review hoje sim sim ele já tá com o jogo há tempos aí ele o Fulminus nossa então ele todos esses conteúdos que ele tá soltando ele deve tá tipo a gente quando a gente sabe que falou uma merda num episódio sei lá a gente fala do Osama Bin Laden e ele volta à vida e a gente tava falando do Osama Bin Laden e voltar à vida eu digo que eu vou estourar o 11 de setembro 2 ah mano acho que a galera tá fazendo tá fazendo bullying desnecessário aí ele não fez nada de mais aí no outro dia ele começa Wesker Wolverine esse é o tutorial eu acho que deveriam chegar nele assim e ser aquele papo de David Jones aceita uma zoeira cara David Jones aceita não tem o Wesker não é o Wolverine David Jones David Jones pesquisa as coisas David Jones ou só fala que tu não sabe é bem mais ok eu não sei porra nenhuma de Resident Evil David Jones não tem a parte que joga com a Ashley cara tinha antena galera vai deixando seu like pelo Dave aí e pela urinada eu acho que sinceramente refis a minha opinião agora pro final do episódio eu acho que ele tem que na real só falar a coisa errada como se estivesse certo tipo de agora ele só fala isso não pronto isso aí seria um jeito dele talvez parar da galera zoeira sim vira um personagem tá ligado mas aí ele fazendo a zoeira mesmo e levando a zoeira então ele faz isso com as pessoas criticando com as pessoas criticando aí quando pega ele na saia justa ele fala é um personagem cara acabou ele quebra todos os argumentos não sei se ele começar a fazer isso verdade verdade é tipo Felipe Neto tá ligado é o personagem noob é o personagem noob fodão que você acha fodão foi o Koyamori engordou de novo cara não era isso Koyamori engordou eu não tô ligado não não sim ele deu engordado de novo mas ele falou que ele tava doente e tal quando ele emagreceu ele é fordo ele tava super deprimido e que achava que medo é fordo forte e gordo mas ele falou que tava deprimido e fodido e achou que tava saudável mas na verdade ele tava doente fodido e cagado porra caralho mas é foi lá ele deu emagrecido por depressão mas ele aproveitou aproveitou que já tinha como é que bosta mano eu tenho depressão eu não emagreço ai meu deus até me matei só fico triste e ainda fico gordo que porra é essa que eu moro me pato e nessa você deixa o seu like depressão não emagrece galera só as vezes é depende vamos ver deixa eu tentar depressão não mas tem umas outras coisas aí que dá pra ficar a pegar aqui ô jam tu me consegue enquanto com a tua mãe quero pegar um negócio que emagrece que ela tem que isso crack que ela tem é uma doença que ela tem ah eu sei qual que é sapinho isso vou pegar sapinho da irmã do jam eu achei que ele falou que minha mãe era a idética vamos dar um bruxo a miss michelle que estão de 4 triclo caputino café quente no quarto com o bmx fugiu no deparco já meti o pinote dou sei vindo quarto vale la sacoide compre o seu lugar com o bruxo e pandêmico a famosa euforia giland aventuras com o meio melho no bolso pro moço torjado de verde na peita coisa do bruxo que o maluco te arrebenta tipo nico com fome passo o dia todo comprando na emmation só que só completa e respeito no meu nome cês não sabem tá tiro nem dentro do playstation só não desistir de volta tá valendo peito bagulha sem chileça do bruxo aquele jeito puxa a peça que já estava rajada na tua cara sempre fala na matrimonial só ver se vai da citafeira se vai da citafeira bitch na minha casa vai de fila pra cita na cola mac 12 mola boot da vinco com tinta verde na sola bro switch motherfucker